É, deu uma filinha aqui né, entra aí segunda Tamo junto galera, canal Crandestino Channel Vai, entra a terceira Fechou o semáforo Novela pra macho Um oferecimento ao mijo de água Ao mijo que conquista Por que que eu vejo uma galera aí no Brasil aí, quando troca de marcha Parece que tá dando um ataque epilético, velho Essa coisa eu nunca entendi ainda, de vez em quando eu vejo uns Uns caras que fazem umas postagens aí Aí ele, é, aí fica com a mãozinha assim, né E eu e caralho, o cara tá dando, uai o cara tá dirigindo, tá dando um ataque epilético Fica uns bagulhos estranho com a mão aqui, né Eu ia rir, que foi assim Aí depois veio aquela, aquela coisa na cabeça Pensei assim, não vou rir não, que talvez vai ser deficiência, né velho Você não pode rir da deficiência dos outros Aí o cara pega o câmbio aqui E vai lá E dá umas tranheiras aqui E volta a marcha de novo Aí eu comecei a ver que não era só um Essa síndrome aí Tava imudis Os caras não pegam o câmbio normal aqui Ó lá, pronto, segunda Ó, jogar terceira Não O bagulho é louco, uai Você não pode rir da deficiência dos outros, não Não, não, não Não, 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 não Não, 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 não Segura 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 Ah Caral É foda Se alguém souber que síndrome é aí Me avisa aí Porque Abriu uma campanha aí, né Uma associação pros caras que tá com, sei lá, espasmo muscular Ou Ou Sei lá Ataque epilético de câmbio Ou Sei lá que diabo vai ser aquilo Só sei que o negócio é tenso Estamos aqui Estamos aqui chegando Estamos aqui chegando Estamos na cidade de Peterbura 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 Vamos ali pra Boston Descarregar esse container Peraí Peraí que eu tenho que reduzir aqui pra segunda aqui Peraí, peraí Aí, botei a segunda É tipo uma macumba, né Macumba, macumba, macumba Vamos descarregar esse negócio ali E daqui a gente volta pro Porto vazio, ó Containerzinho carregado de mel... Opa Carregado de melões Tá vindo não sei da onde, hein Tô com quatro horas e cinco Primeira lay-by que tiver aqui Vou ter que parar fazer pausa Não vai dar pra enxergar lá, ó Falta trinta milhas Vinte e oito milhas pra chegar lá Recebi uma mensagem Cara, eu curto seus vídeos, mas vou deixar te seguir Porque você nunca fala do Brasil Você ficou metido Você agora só fala daí Esqueceu das suas origens Tô saindo Tchau, bye Meu, nossa Coisa Vai com Deus Tá bom, mas vou falar o que do Brasil se eu não sei nada? Caramba Não, bom é assim Eu sigo seu canal há muitos anos E eu vejo que você do Brasil não fala nada Você não é mais patriota Você não é mais brasileiro Estou saindo agora Tchau Tchau Não sei quem quiser não, mas tá de boa Fisco farol É brother Viu o Marigalho aí em cima É nóis Saiu no vídeo também Vou falar o que é do Brasil, caramba O que que eu tenho que falar do Brasil? Que eu não sei porra nenhuma Sai do Brasil em 2003 2003, 2004 ali 2003, nem lembro mais Voltei duas vezes de férias Uma em 2006 Outra em 2012 2012 pra cá Eu não fui lá mais Ou seja Já vai mais pra Dez anos Dez anos Que eu não ponho o pé no brasa E eu não sei o que que tá acontecendo, caramba Não, não Eu não sigo notícia do Brasil Não sigo nem notícia Não sigo política Não sigo campeonato de nada Não sigo Nada Porra nenhuma Não sigo nada Não vejo nada do Brasil As coisas que eu vejo mais ou menos ali É uns tiroteio É neguinho caindo de moto É corno pegando mulher dentro de motel É mulher pegando um fudendo a outra Falando comendo comeu, carai Comendo comeu Comeu sim, porra É... É esse tipo de coisa que eu vejo Que você tá passando ali os vídeos ali no... Os vídeos, né Ó o... A porra do... Do negócio do Facebook ali Que já nem entro mais naquele treinado também, né É difícil entrar Menses, esse negócio aí Abandonei tudo, velho Então nem sei, cara Não sei o que que tá acontecendo Não... Converso com meus parentes de vez em quando Mas não vou conversar da situação Porque você conversa e vai falar Como é que tá aí? Ah, tá foda Tá foda Tá complicado Estamos tudo morrendo de fome Gasolina tá 15 reais O aluguel tá lá em cima O salário tá lá embaixo É... É... É a única coisa que eu sei Tá tudo caro Tá foda a violência tá tomando conta E acabou Não porque eu abandonei Ou porque não faz mais parte do meu cotidiano Não faz parte da minha realidade Eu ligo a televisão Não vejo nada do Brasil Aqui não fala nada do Brasil Então eu vou ficar... Eu vou ver o que? Eu vou ficar sabendo o que? A única coisa que eu vejo é neguinho dando espasmo muscular aí Fazendo um saravá aqui Uns trem mais doido aqui Pra trocar de marcha Isso aí eu vejo Mas o resto... Não é por mal, mas é normal Não é por mal, mas é normal Vai lá, deixa você passar É... É esse aqui A gente pode trocar de marcha só com o botãozinho aqui, ó Ixi, eu acho que a primeira lay-by ali tá lotada, hein, cara Acho que cabe nóis aqui, vamos ver Ah, maluco, eu não vou jogar o caminhão nesse buraco aí não, velho É... É... Vocês vão me desculpar, mas... Tá cheio É... Vamos procurar outra ali Aqui eu tô... Não, apesar que daria, né Mas não... Não vou encostar ele aqui de jeito aqui não E não vou jogar ele na vala também não, velho Se não os meus melão vai... Vai misturar tudo aí Ah, caramba Deixa eu... Passa, 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 que eu não perco o embalo É isso aí 4 horas e 12 É, lá de lá tem vaga, ó Eu quero do lado de cá, não quero do lado de lá Vamos procurar a próxima 4 horas e 13 Tem 24 milhas pra chegar lá Pra chegar não dá tempo E aí Tá vendo? Eu não falo do Brasil Eu não acho vaga agora, caramba Não! Por que você não virou pra lá? Pronto, agora eu perdi meu embalo Aqui já tem radar Pauzinho amarelo, aí, ó Apareceu o Tzinho do tacógrafo também Ok E fudeu, acho que eu devia ter ficado lá, hein? Ah, não tem outro P ali, ó Esse aí vai dar certo Vamos usar a lei da atração Vai ter uma vaga Vai ter uma vaga Vai ter duas vagas E eu tô vendo aqui lá, tá cheio de caminhão lá também Uhul, tem alguém saindo lá, ó O cara acabou de liberar uma vaga Tá vendo a lei da atração? Falei pro cara, vai ter uma vaga Sai da vaga E o cara meteu a sete e saiu E ele tava aonde? Ele tava aqui atrás? Mas, onde que ele tava, esse cara? Acho que era, né? Será que eu tenho que manobrar aqui? A bunda ficou pra rua lá? Porra Porra Ó o tanto espaço que esse viado tem na frente ali Não vai pra lá? Meu ovo, hein, velho Ah, você tá aí cagando aí, né? Porra 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 Tá soltando a marmota aí, né? É Aí, agora ele sai, ó Fim de uma mãe Ah, não Ele só chegou pra frente Valeu, meu brother Valeu Foi gente boa demais Pelo menos Pelo menos Pelo menos Pelo menos Mas tá de boa Dá o ok aqui 4 horas e 20 Pronto Esperar meia horinha Que a gente já tinha feito 15 E se eu não falo do Brasil Porque eu não moro aí Foi mal aí pra isso aí Mas já tá indo embora Já foi embora Já deve ter ido embora já, né? Então Deveria nem ter feito o vídeo Pra me explicar, não Já foi embora mesmo, pô? Pra que que eu vou tá me explicando? Não tem necessidades? Vamos ver se tá ali, não quebrou nada Isso aqui é tudo mijo, ó Isso aqui no verão Ninguém merece Parte o sol, isso aqui fede pra carai Trailer de 1500 Quando Cabral chegou no Brasil Ele foi com as caravelas E levou esse trailer pra lá também Aí os brasileiros não gostou Ele falou assim Leva essa porra de volta Aí levou pra Portugal Os portugueses falaram assim Vixe Maria Manda pros ingleses Que eles gostam de bagueira, velho Aí tamo com ele aí Até hoje, ó Será que tá enferrujado? É Né? O português levou lá pros índios E ele falou assim Cê é louco, moço Não quer lixo aqui não Então manda pros ingleses Ninguém gosta Que ano que é esse trem? Ó o ano de fabricação dele aqui Quer ver? 2002, cara 20 anos É guerreiro? Sabe que o trem é guerreiro ou não? Aí, ó Trabalhando até hoje 20 anos de idade Só o pau da rabiola Mas tá firmão, ó Carregando um contêino de melão Isso aí Vamos lá Beijo na bunda, cambada Até a próxima É Boa